Começa hoje a festa nacional da cebola em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí. Santa Catarina é o maior produtor do país nesse alimento e neste ano a safra bateu um recorde. Foram mais de 600 mil toneladas colhidas, mais um motivo para comemorar. Pois é, hoje a gente veio aqui na cidade de Ituporanga, a capital nacional da cebola. Ela tem pouco mais de 20 mil habitantes, fica a 130 quilômetros da cidade de Blumenau. E a gente veio mostrar um pouco dessa cultura da cebola por aqui. E você aí, me acompanha? Chegando na cidade, fomos para o interior do interior, Chapadão Santana, um lugar bem alto, mas muito bonito. Subimos num dia um pouco chuvoso, para mostrar a propriedade do seu Flávio. Por aqui a safra foi mais que boa. Olha só o tamanho dessa cebola, de encher os olhos, né? Ele tem 6 hectares de plantação. E o que isso quer dizer? Que foram colhidas quase 40 toneladas. A gente já está há alguns anos aí, é acostumado a plantar aí, já faz aí uns 20 e tantos anos aí que a gente planta cebola. Foi uma das melhores safras desse ano, uma safra de ótima qualidade, de cebola, né? Produziu muito bem, o clima ajudou, foi um ano bom, né? Ela precisa mais de tempo bom, a chuva, mais sol, né? Junto aí. E com tanta cebola por aqui, nada melhor do que ter um evento só disso, não é verdade? Claro que tem! É a Festa Nacional da Cebola. É considerada a maior festa agrícola de Santa Catarina. Ela acontece nesse espaço aí, o Parque da Cebola. E por aqui tem de tudo. Na programação, grandes nomes da música regional e nacional. A festa também dialoga com o agricultor, já que estamos na capital nacional da cebola. Neste ano, tem mais uma edição do desfile de máquinas agrícolas, o Tratoraço. Tem a Expofeira, com várias premiações para o agricultor. E a primeira exposição de ovinos e caprinos. Estamos organizando uma feira, uma feira externa que a gente chama, com várias empresas trazendo suas novas tecnologias para mostrar para o produtor. Além da feira externa, nós temos a feira multissetorial, que é no espaço social. Lá onde está exposta a cebola, a exposição da cebola, tá? E lá também vai ter outros comércios. Uma grande oportunidade de estar presente e verificar o que existe de melhor no Brasil para a agricultura. Então, aproveitar e convidar todos que aproveitem a venda do terceiro lote, o nosso último lote antes do dia da festa. Está lá no site, na Festa da Cebola, que é o nosso site, para todo mundo que quiser acessar e visitar, para poder aproveitar a nossa festa, que eu garanto que vai estar encrevescendo.